Fala fiel torcida, hoje saudações corintianas para falar sobre uma diferença gritante entre os Marlós e Fábio Carelli É agora nas saudações corintianas, vamos pistolar aqui Saudações, saudações corintianas, tudo bom com você Vinícius? Mais ou menos, vai ficar Tá tudo muito bagunçado e é essa bagunça que a gente vai discutir aqui, não sei se dá pra cravar que é uma bagunça Dá, dá, eu cravo que eu não sei cravo, então tá bom A gente vai falar de uma diferença que a gente percebeu aqui dos trabalhos do Lós para o Carelli Você vai falar, ah, mas tem várias diferenças, tem várias diferenças Eu diria que é a maior, mas aqui eu fui barrado pelo conteúdo editorial Talvez seja a mais significante ou a que hoje vem influenciando mais nessa derrapada em termos de resultados do Corinthians Qual é a diferença que vamos citar aqui Vinícius Souza? É o esquema tático definido, a falta de um esquema tático definido, o Lós ainda não definiu A gente tá, mano, em setembro quase Tá passando E o time ainda não tem o esquema tático definido Você, corinthiano, pensa aí rápido, qual é o esquema tático do Corinthians hoje? Não só isso, mas qual a forma de jogo do Corinthians? Não tem padrão Mas peraí, a gente vai contar uma historinha aqui pra vocês, só que antes a gente vai deixar claro Isso do Corinthians não ter um esquema tático único definido não é, por si só, um problema O problema é a forma como isso acontece, a atual conjuntura aí que o Corinthians vive A gente vai chegar lá, vocês vão entender o porquê Antes disso tudo deixa o like aí, se inscreve no canal, já sabe como funciona, fortalece o meu timão aí Isso aí Demorou? Vamos começar então Lá em 2017, começo de 2017, o Carilli assume o Corinthians e tenta num primeiro momento Muita gente nem lembra disso, mas ele tentou ali fazer um esquema tático 4-1, 4-1 A ideia era manter ali o esquema de 2015, time campeão brasileiro com o Tite Jogava com o Wagner logo na frente, uma linha de 4 meias ali, meias e atacantes Isso A ideia era repetir isso Isso, porque o Carilli tinha o Jô ali no elenco, a expectativa era em torno do Jô Era fazer o time jogar para o Jô E de certa forma ele foi conseguir fazer isso, mas com uma mudança de esquema tático Ele percebeu que naquele comecinho a bola não chegava muito no Jô ou no Kazin Chegou a ser titular do Jô naquela época Apesar de você ter 4 jogadores ali no meio de campo, a bola não chegava tão fácil no Jô E ao mesmo tempo você também não dava tanta segurança atrás Ele decidiu pegar o Maicon, que num primeiro momento estava sendo escalado como meia Avançado ali, centralizado Recua o Maicon e passa a jogar com dois volantes Ali que nasce a dupla Gabriel e Maicon Esse esquema tático embala, o Corinthians é campeão paulista E continua com esse esquema tático para o Campeonato Brasileiro Aí em determinado momento se questiona se o Jadson continua no time ou não Porque ele se machucou e depois não voltou tão bem Mas o esquema tático foi consolidado Ele percebeu que o time encaixou ali naquele esquema Passava a treinar jogador, um jogador titular e um reserva para cada posição Passou o ano inteiro trabalhando assim, no CT e nos jogos Então é um trabalho que deu muito certo Para o começo de 2018, o que aconteceu foi isso? O Carilli mantém ainda a ideia de que, mano, vamos definir primeiro Desde o primeiro dia de trabalho O esquema de jogo Como o meu time vai jogar Com as peças que eu tenho aqui, com os prováveis reforços Mano, vamos definir aqui o esquema de jogo Porque é muito mais fácil para o cara que está chegando se adaptar Já que tem tantas mudanças de elenco, mano O Corinthians sempre vende jogador Um monte de jogador se destaca na temporada E vende muito, vamos definir uma forma de jogo Quem entrar vai se adaptando E, mano, consequentemente a tendência é você manter um time melhor definido lá na frente Um time regular ou uma maneira de jogo mais efetiva Isso Que não é o que está acontecendo agora O Carilli, antes mesmo de sair para o futebol saudita Tenta apostar de novo no 4-1-4-1 Isso Aí a dele era voltar para, mano, ter um time mais leve Um time mais ofensivo Então, mano, vou tentar aqui escalar o time com um volante só E mantém essa linha de 4 ali na frente com um centroavante Basicamente era isso Mas não foi o que aconteceu Isso, porque aí nesse caso O problema não era a bola não chegar no centroavante O problema era não ter um centroavante O Dutra chegou a ser testado e não deu certo O Kazin também não deu certo Naquela época não tinha Roger, não tinha Jonatas O Matias ainda, para a comissão técnica, não estava pronto Ainda não está Sei lá, né Foi quando surgiu, né No belo clássico contra o Palmeiras Isso, mano, é muito foda Na semana aí do clássico contra o Palmeiras No dia que antecederam o Debb Ele aposta no esquema com um 4-2-4-0 Que não tinha centroavante Tinha ali dois volantes, dois pontos e dois meias Que esse era o esquema que ele ia manter ali no clássico Foi uma surpresa Todo mundo, se a gente relembrar um pouquinho, mano Foi uma boa surpresa Todo mundo classificou aquela alternativa tática dele Como nó tático no Roger Machado, enfim E o time bateu o Palmeiras ali naquele clássico Bateu também campeão paulista De novo, sem centroavante Durante ali as especulações Carilli sai, Carilli não sai O Corinthians conseguiu contratar o Roger Porque o Corinthians, percebendo que não tinha centroavante Dentro de campo, passou a jogar sem centroavante Mas fora, nos bastidores Continuava tentando contratar um centroavante Conseguiu contratar o Roger mais ou menos na época que o Carilli saiu Tanto que os dois juntos tiveram acho que três partidas Três jogos Três jogos só, que o Carilli comandou o Roger Aí sai Carilli, entra o Loss O Loss passa a pegar um elenco agora com um centroavante Ou pelo menos um potencial de centroavante ali Será que engata? Será que não engata o Roger? E passa a tentar jogar em cima desse centroavante Que não é errado Sim A gente volta a ressaltar aqui Não é errado Mas é uma diferença gritante de um pro outro E vocês vão entender aqui por que Na nossa avaliação aqui Tá um pouquinho fora do eixo aí O Corinthians balançando ali Já você pensa Pô, sai o Carilli Entra um novo técnico Esse novo técnico Já tentando botar o centroavante pra jogar O centroavante não dá resposta Aí pega um jogo Joga sem centroavante Já começa a fazer essa alternância Antes mesmo da parada pra Copa Ali já tava meio bagunçado E a expectativa era com a parada da Copa Arrumar a casa Estabelecer uma forma de jogar Treinar bastante essa forma de jogar Com esse tempo livre que tinha E aí botar isso em prática no pós-Copa Exato O Martimão chegou a conversar com o Loss Durante ali a intertemporada E ele disse que a ideia Era ter um time com centroavante No 4-2-3-1 Durante a parada pra Copa Chegou mais um centroavante Exato Pra quem não tava gostando do Roger Chegou o Jonatas Então o Carilli passou a ter Duas opções ali mais experientes Por assim dizer Digo experientes porque o Matias Continua no elenco Exato E fora eles ainda tinha o Sheik Que ele podia usar ali Tinha o Romero Que depois começou a fazer gol E engatou ali uma boa sequência de gols Mas o que acontece ali Logo no reinício ali do pós-Copa O Corinthians perde o Jonatas Pro lesão E o Roger também O Jonatas ficou aí Cerca de 20 dias afastado O Roger um pouco menos Mas também o Roger Não pode atuar na Copa do Brasil Então isso mano Ferrou o Loss Nessas duas competições Aliás nem o Matias Apesar do Matias Não haver sendo escalado Pela comissão técnica Na Copa do Brasil Ele nem pode Porque ele já jogou pelo ABC Talvez seja um erro Ele não saberia Que não ia poder contar Com esses dois atletas Na Copa do Brasil E apostou Treinar o time inteiro Na intertemporada No 4-2-3-1 Difícil saber E aí agora Com o retorno de Roger Retorno de Jonatas Pelo menos treinando O Jonatas agora Mais recentemente conseguindo jogar Defina retorno Né? É Olha aí Nesse sentido Aparentemente Com mais gente Como opção Disponível Pra ser escalado O Loss começou a alternar Muitos esquemas táticos Então a gente fez uma listinha aqui Se você pegar os últimos Seis jogos Que a gente listou Seis jogos Teve dois jogos Que atuou sem centroavante Que começou pelo menos Nesse esquema Isso Dois jogos que começou Sem centroavante Aí outros dois Que começou com um falso 9 Que é um jogador ali Mais de velocidade Atacante Vezes o Romero Vezes o Shake Ou então com centroavante mesmo E aí Jonatas Ou o Roger ali Escalado na frente Eu acho que esse é o ponto Que a gente queria chegar O Corinthians vem derrapando 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 Não consegue engatar E não é nem derrapando Só em resultado Não tá conseguindo Jogar bem Jogar bem Ser regular Não tem um padrão Dentro das próprias partidas E entre uma partida e outra E acho que agora chegamos No grande foco do vídeo Que é falar O quanto essa falta De uma formação Definida Nesse momento Jogar com centroavante Começa a ficar perigoso Porque a gente já tá entrando em setembro E aí eu te pergunto Lucas Farad Diga Se você fosse o Loss Se você ia apostar Por exemplo Mano vamos definir aqui Um esquema de jogo E vamos conhecer até o final O que você faria? Eu acho que tem que ser assim Hoje Tem elencos aí Esparados pelo Brasil Que você não precisa fazer assim São elencos que tem Muitas opções E opções que foram Trabalhadas assim Em termos de mercado da bola Contratado pontualmente Planejamento? Isso Houve um planejamento ali Ou não também Muitos contratam pra caramba Mas enfim No fim das contas Você tem muitas opções no elenco O técnico consegue trabalhar Com elas ali Eu acho que hoje o Corinthians não enfrenta isso Porque passa por desmanche Atrás de desmanche Isso desde 2015 De lá pra cá O Corinthians vem sofrendo Todo ano com desmanche É difícil Se você não tem um elenco fixo ali Pelo menos uma temporada inteira Pro cara trabalhar Ele conseguir Encaixar o mesmo esquema tático Do jeito bagunçado que tá E aí você vai falar O Loss não tem culpa Não é o único culpado por isso Só que a partir do momento Que você não tem um elenco estável Você não pode trabalhar Dessa forma instável Em termos táticos Resumindo aqui Você tem um outro elenco No meio de temporada Pra piorar Você ainda não tem um time definido Uma forma Uma base definida Muita gente fala Pô a culpa não é só do Loss É dele também Eu acho que Não definiu ainda O esquema tático pra jogar É dele acho que por não simplificar Porque no atual cenário do Corinthians O simples é mais Sabe O menos é mais Você tem que simplificar O Carilli lá em 2017 Quando ele encaixou O 4-2-3-1 Não é que ele não queria Criar alternativas táticas E ter várias opções E conseguir jogar com Ser centroavante É que ele percebeu Que ali O elenco em reformulação Uma reformulação constante Não dava pra você ficar Entre aspas brincando Sabe De criar várias alternativas Você tem que se agarrar ali No básico E jogar nesse básico Porque tá dando certo E tem um detalhe Muito importante Que a gente tem visto Muito pouco do Loss fazer Que é a tal da repetição Eu não sou treinador aqui Mano Você provavelmente tá assistindo Também não é Mas a gente ouve Muita gente falar aqui o que? Mano Repete Você fez isso aqui Não deu certo hoje Vamos tentar repetir de novo Mas o problema É que a gente tem visto Mano Quarta-feira O time joga com o centroavante Domingo joga sempre No meio dos jogos Não tem como treinar Porque não tem tempo no calendário Mas é difícil E agora mano Vai bater Quando a gente tem uma decisão De libertadores Vai decidir lá na frente Sem final de Copa do Brasil E o time Você não sabe Qual time vai jogar Os jogadores não sabem Você sente que está todo mundo perdido Não tem um único culpado Na minha visão Acho que ainda é do Vinícius E eu só queria pescar aqui Uma outra coisa Pra gente passar a regra Nesse assunto Que é uma declaração Do Carilli do ano passado 2017 O Carilli deu a seguinte entrevista E ali fala uma coisa Muito curiosa Abre aspas Nós nos apresentamos No dia 3 de janeiro O grupo de jogadores No dia 11 Mas no dia 3 de janeiro Nós já definimos De acordo com o elenco A forma que a gente ia jogar Pra não perder tempo E eu acho que Cara Isso é muito curioso Para pensar aqui O Corinthians também perdeu Os jogadores no meio de 2017 E mano Bateu campeão Nós não somos aqui Viúvas do Carilli Fique claro Aqui Eu estou até gaguejando Mas está difícil Defender o Loss Então é isso gente Com inúmeras mudanças No elenco O Loss opta Por ter variações de jogo Do que definir Uma única forma de jogar aqui A diretoria percebeu isso A ponto de A gente estava aqui discutindo Antes de gravar Curioso Olha aí Batidor Os temas que a gente ia abordar Enfim Listando assim Um pouquinho do que a gente ia falar Enquanto a gente está fazendo isso Assim em instantes Subiu aqui a notícia do meu timão Do nosso colega Rodrigo Vessoni Por ação nossa De que a diretoria Cobrou o Loss O fato dele está Usando muitas variações táticas Vamos ver as cenas aí Dos próximos capítulos Não sabemos o que vai acontecer O Corinthians já se prepara agora Para ir uma sequência De campeonato brasileiro Depois tem o jogo contra o Colo Colo Aqui na Arena Corinthians Decisão De oitava de final E logo menos Tem a semifinal de Copa do Brasil Aí contra o Flamengo O bicho vai pegar E aí A gente vai jogar Com ou sem centroavante Não sei E põe o Cassio lá na frente Quem sabe Por que não É alto pelo menos Põe o Walter no gol É uma solução Gostou né Gostei Então você tem que perguntar Se a gente vai chegar Para a Copa do Brasil Com o centro do treinador Com o loss do treinador O Corinthians tem pela frente Essa maratona de jogos E a gente termina Saudações aqui Pedindo para você Deixar o seu like Para você se inscrever No canal E para você clicar No sininho Para receber notificação Valeu mano Tamo junto E vai Corinthians E comenta aí Que a gente gosta De ler os comentários também Vai Corinthians